Eu sei, eu sei, que você também tem o seu valor Seu ciúme excessivo é o causador Das brigas desavenças e tanto sofrimento, amor Talvez você tenha um pouco de razão Pois expressa assim uma paixão Redida simplesmente por minha indefinição Sua insatisfação é uma prova constante que não está bem É coisa de amante que quer imperar Porém quando vamos pra cama Seu fogo me inflama, me abraça, me beija Jura que me ama, é demais Sussurra em meu ouvido e diz Que só é o que lhe faz feliz No doce delírio do sexo É lindo o seu desfalecer Adormece na certa paz Quando acorda me pede mais Amor, por favor não me deixe jamais, jamais Sussurra em meu ouvido e diz Que só é o que lhe faz feliz No doce delírio do sexo É lindo o seu desfalecer Adormece na certa paz Quando acorda me pede mais Amor, por favor não me deixe jamais, jamais Eu sei Eu sei Que você também tem o seu valor Seu si o necessito é o causador Nas brigas de avanças E dando sofrimento, amor Talvez você tenha um pouco de razão Pois expressa assim uma paixão Mentira simplesmente Por minha indefinição Sua insatisfação é uma prova constante Que não está bem É coisa de amante Que quer imperar Porém quando vamos pra cama Seu fogo me inflama Me abraça, me beija Jura que me ama É demais Sussurra em meu ouvido e diz Que só é o que lhe faz feliz No doce delírio do sexo É lindo o seu desfalecer Adormece na certa paz Quando acorda me pede mais Amor, por favor não me deixe jamais, jamais Sussurra em meu ouvido e diz Que só é o que lhe faz feliz No doce delírio do sexo É lindo o seu desfalecer Adormece na certa paz Quando acorda me pede mais Amor, por favor não me deixe jamais Amor, por favor não me deixe jamais Amor, por favor não me deixe jamais Amor, por favor não me deixe jamais